da vigésima legislatura. A presidência solicita que as deputadas e o deputado façam seu registro biométrico no terminal. A presidência, nos temos o parágrafo 1º do artigo 132, o regimento interno dispensa a leitura da reunião anterior, considera aprovado e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, a receber, discutir e votar proposições da comissão. Matéria recebida, designação de relator, o presidente acusa o recebimento das seguintes proposições as quais designou como relatores os seguintes deputados. Deputado Lohana, projetos de lei, 1051-2023, segundo turno, 1303 no primeiro turno, 2515-2024 no primeiro turno. Deputado Amacaé, 1825-2023 em primeiro turno, também em primeiro turno, 627-2023 em turno único. Deputado Professor Cleito, projetos de lei, números 1040 no segundo turno, 683 no primeiro turno, 1842-2023 no primeiro turno. Passa-se a primeira fase da ordem do dia e compreende a discussão, votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei, 1040-2023, em segundo turno, do deputado Lucas Asmar, reconhece como de relevante interesse cultural do Estado o santuário de Nossa Senhora Aparecida, situado na cidade de Oliveira. Na condição de relator, passo a emitir o meu parecer. Proposição, visa reconhecer como de relevante interesse cultural do Estado o santuário de Nossa Senhora Aparecida, situado no município de Oliveira. No reexame da matéria, em segundo turno, a comissão de mérito em primeiro turno, reafirmamos a pertinência da declaração do santuário de Nossa Senhora Aparecida como de relevante interesse cultural em face de seu valor histórico-cultural para o município de Oliveira, o que legitima igualmente seu caráter cultural em âmbito estadual. Diante do exposto, somos pela aprovação do projeto de lei 1040-2023, no segundo turno, na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão, aparecer. Encerra-se a discussão. Em votação, aparecer. As deputadas e o deputado que o aprovam permaneçam como se encontra. Está aprovado o parecer. Projeto de lei 1051-2023, em segundo turno, que declara como patrimônio histórico-cultural, religioso, turístico-social, de natureza imaterial de Minas Gerais, a Festa dos Mineiros, realizada há mais de 100 anos no distrito de Santo Antônio do Leite, em Ouro Preto. O autor é o deputado Leleco Pimentel, a relatora deputada Lohana, para quem passa a palavra para emitir o seu parecer. Boa tarde, presidente. Boa tarde, deputada Beatriz. Boa tarde a todos os colegas aqui hoje. Boa tarde. Aparecer de segundo turno do projeto de lei 1051-2023, que visa declarar como patrimônio histórico-cultural, religioso, turístico e social, de natureza imaterial de Minas Gerais, a Festa dos Mineiros, realizada há mais de 100 anos no distrito de Santo Antônio do Leite, em Ouro Preto. Na análise em primeiro turno, a Comissão de Constituição e Justiça optou pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade da matéria na forma do substitutivo número 1, que adecou a proposição aos parâmetros da Lei Estadual 24.219, de 2022. Ao reanalisarmos a proposição, reafirmamos a importância da celebração por fortalecer os laços de identidade e pertencimento dos moradores ao rememorar a história e as dificuldades enfrentadas pelos mineiros da região no passado. Sendo assim, opinamos pela aprovação no segundo turno do projeto de lei 1051, na forma do vencido em primeiro turno. É isso, presidente. Obrigado, deputada. Em discussão, parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, parecer. As deputadas e o deputado que aprovam permaneçam como se encontram. Projeto de lei 1314, 2023, em primeiro turno. Aprovado, está aprovado o parecer. Projeto de lei 1314, 2023, em primeiro turno, que institui a obrigatoriedade de exibição de obras cinematográficas de produção independente nas salas de cinema do Estado. Autora, deputada Lohana, relatora, deputada Beatriz Serqueira, quem passa a palavra para emitir o seu parecer. Boa tarde, presidente. Boa tarde, deputada Lohana. Nós estamos em trio. Começamos o dia na Comissão de Educação e vamos fechar o dia na Cultura. De autoria da deputada Lohana, o projeto em epígrafo institui a obrigatoriedade de exibição de obras cinematográficas de produção independente nas salas de cinema do Estado. A propulsão foi distribuída para as comissões de Constituição e Justiça, Cultura e Desenvolvimento Econômico. A primeira delas, em seu parecer preliminar, concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto na forma de substitutivo número um que apresentou. Nosso parecer, presidente, é pela aprovação, nossa conclusão. Em face do exposto, somos pela aprovação do projeto de lei 1314, 2023, na forma de substitutivo número um da Comissão de Constituição e Justiça. Obrigado. Em discussão, o parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. As deputadas. O deputado que aprova permaneça como se encontra. Está aprovado o parecer. Projeto de lei de 1796, 2023, em primeiro turno, que concede ao Distrito de Monte Verde, no município de Camanducaia, o título de capital mineira da cultura Bauer-Malirai. Bauer-Malirai. É, em alemão. Na condição de relator, passo a emitir o meu parecer. A proposição em análise tem por objetivo conceder o título de capital mineira da cultura Bauer-Malirai ao Distrito de Monte Verde, situado no município de Camanducaia. Conforme ao autor da matéria, a chegada ao Monte Verde da artista Maria Carmen Osterne, especializada na pintura Bauer-Malirai, na década de 1980, contribuiu para que o Distrito se tornasse referência nesse tipo de arte em Minas Gerais. No Brasil, essa técnica predomina em locais. Conforte de presença da cultura germânica. Pomeródia, em Santa Catarina. Gramado, Nova Petrópolis e Canela, do Rio Grande do Sul. Domingos Martins, no Espírito Santo. E em Camanducaia, especialmente no distrito de Monte Verde. Ao analisar a proposição, a CCJ não encontrou óbvices. E, vindo a essa comissão, achamos justa a concessão do título proposto em análise com a ressalva de que a pintura Bauer-Malirai é parte da cultura germânica. Assim, apresentamos, ao final desse parecer, substituto que altera na proposição a expressão cultura Bauer-Malirai pela expressão pintura Bauer-Malirai. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 1796-2023, no primeiro turno, na forma do substitutivo número um, a seguir, redigido. Diante do exposto, então, somos pela aprovação. Em discussão, o parecer. Meu alemão é perfeito. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. As deputadas e o deputado que aprovam permaneçam como se encontram. Tem que ter um pigarrinho, Sandro, no finalzinho. Projeto de lei 1842-2023, em primeiro turno, que reconhece como de relevante interesse cultural e social, como patrimônio imaterial do Estado, a profissão de transista. Autora, a deputada Beatriz Serqueira. Na condição de relator, passo a emitir o meu parecer. A proposição em análise tem por finalidade reconhecer a importância do ofício de transistas para Minas. As tranças afro detêm imensa importância cultural e histórica como símbolos de identidade e resistência para as comunidades afrodescendentes dos territórios da diáspora negra. A arte de trançar o cabelo remonta às antigas civilizações do continente africano e, ao longo do tempo, tornou-se uma forma de preservar e transmitir tradições e histórias entre gerações. Cada padrão de trança tem significado específico e pode ser elemento de identificação de status social, idade, religião e até mesmo o pertencimento a determinadas linhagens étnicas. O uso das tranças afro representa também a busca por conexão com os ancestrais como um ato de reafirmação da identidade negra em um mundo muitas vezes dominado por padrões estéticos eurocêntricos. Na sua obra, Poética del Reinado Afrocolombiano, a socióloga Lina Maria Vargas identifica a utilização dos desenhos das tranças como uma linguagem compartilhada entre os diversos grupos étnicos e linguísticos aos quais pertenciam pessoas escravizadas, com a finalidade de planejar rotas de fuga e identificar territórios do Novo Mundo para a localização dos quilombos ou palenques no vocabulário hispânico. O texto proposto pela comissão precedente, Constituição e Justiça, a nosso ver, aprimorou o projeto e evidenciou seu mérito, uma vez que afirma a relevância dessa arte que simultaneamente conecta ancestralidade africana e estética negra na contemporaneidade. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 1842-2023, no primeiro turno, na forma do substitutivo número um apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça, aproveitando para parabenizar a deputada Beatriz Serqueira pela proposição e importância desse projeto para a nossa africanidade. Em discussão, o parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. As deputadas e os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o parecer. Projeto de lei 2113-2024, em primeiro turno, que reconhece como de relevante interesse cultural do Estado da cultura gospel. O autor, deputado Charles Santos, na condição de relator, passa a emitir o meu parecer, já que é um projeto que tem por finalidade de reconhecer a importância das expressões relacionadas à cultura gospel em Minas Gerais. O termo gospel tem origem na língua inglesa e significa evangelho ou boa nova. No âmbito cultural, refere-se a um gênero musical de inspiração cristã que surgiu nos Estados Unidos no final do século XIX, associado principalmente às igrejas protestantes afro-americanas. No entanto, a música gospel transbordou fronteiras étnicas. Países se diversificou ao longo do tempo e tem influenciado muitos outros gêneros musicais se espalhando pelo mundo, especialmente em países com uma forte presença cristã. A comissão precedente lembrou o pioneirismo também de gravadoras que, em 1948, lançou gravações de Feliciana Amaral, natural de Miradouro, e Edna Harrington, que se naturou brasileira, viveu em Belo Horizonte para legitimar a importância dessa cultura no Estado de Minas Gerais. Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei 2113-2024, meio turno, na forma do substitutivo número 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, aparecer. Encerra essa discussão. Em votação, aparecer. As deputadas e o deputado que o aprova permaneçam, como se encontra, está aprovado o parecer. Projeto de Lei 2363, de 2024, em primeiro turno, que confere ao município de Garapé o título de Capital Estadual da Culinária Raiz. Autora, deputada Ione Pinheiro, a relatora, deputada Lohana, a quem passo a palavra para emitir o seu parecer. Parecer de primeiro turno do Projeto de Lei 2363, de autoria da deputada Ione Pinheiro, que visa conferir ao município de Garapé o título de Capital Estadual da Culinária Raiz. A matéria foi apreciada pela Comissão de Constituição e Justiça, que avaliou que a proposição preenche os requisitos quanto à sua constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Na análise de mérito, antevemos sérios limitadores a contraindicar projetos de lei que visem distinguir município por determinada característica ou aspecto, como é o caso de iniciativas do título Capital, em razão de diferentes empreendimentos desenvolvidos no município ou tradições ali cultivadas. Em nosso entendimento, a comprovação de característica distintiva não se coaduna com a tramitação do processo legislativo nas comissões de mérito. A ausência de paradigma para comprovação técnica acerca da veracidade da relevância do município em determinado tema pode acarretar tratamento não isonômico entre municípios, bem como inconvenientes de ordem prática, tendo em vista a possibilidade de conflitos de interesse entre localidades ao longo do tempo. A alta possibilidade de contestação do título sem o devido procedimento contraditório poderia gerar controvérsia e imputar ao Parlamento a adoção de decisões desarrasoadas. Com fundamento nesses argumentos, o encaminhamento que propomos à tramitação da matéria permanece o mesmo que indicamos em casos anteriores da mesma natureza, qual seja reconhecer os relevantes interesses de bens culturais existentes no município em questão que estejam relacionados à temática proposta pelo autor do projeto. No caso do projeto em epígrafe, constatamos que o município de Igarapé já promoveu o registro de suas mestras da culinária tradicional como patrimônio imaterial da localidade. Tendo em vista que não pairam dúvidas quanto à importância da arte culinária de origem rural para o município e para o Estado, em lugar de atribuir à Igarapé o título de capital de culinária raiz, que é muito genérico e, como já argumentamos, pode ser reivindicado por outros municípios, propomos o interreconhecimento e o relevante interesse para o Estado das mestras da culinária tradicional do município de Igarapé, razão pela qual apresentamos o substitutivo número 1 ao final desse parecer. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto no primeiro turno, na forma do substitutivo número 1 apresentado a seguir. É isso, presidente. Obrigado, deputada Lohana. Em discussão, parecer. Encerra-se a discussão, a votação, parecer. As deputadas. E o deputado que aprova, permaneça como se encontra e está aprovado o parecer. Ordem do dia e redação final sobre a mesa do parecer e a redação final do projeto de lei 2.244-2024. Em discussão, parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, parecer. As deputadas e deputadas que o aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado o parecer de redação final. Agradecer de coração aqui a presença da deputada Beatriz Serqueira, deputada Lohana, sempre aqui vice-presidente dessa comissão. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece. A presidência de todos, convoca os membros para a próxima reunião originária, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. O que foi?